Sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Panda Galera, eu tô aqui no Mediote, Big City Espero que ele não trave, que eu botei o gráfico no mínimo que eu podia E botei uma resolução aqui que desse, pro vídeo ficar bonito, né galera? Tô aqui, vamos lá Ele lançou o modo online, tá galera? Tem dois servidores agora, porém, tem um que tá offline, só tem um funcionando Servidores tem limite, tá? 16 pessoas é o máximo de cada servidor Mas é de boa, graças Vai lá, sempre sai alguém Porém, é cheio de bugs, né galera? Como é a primeira vez que estão fazendo um servidor O modo online no jogo deles Então, tá cheio de bugs Antes demorava um século, né galera? Servidor nunca lançava Era um saco Ah, merda Oh, desgraçado, vai Que bote queria me girar, vai O que eu tô fazendo? Nossa, ele quebrou meu carro todo, vai Quase bati, vai Ah, é isso que eu falo Ah, pouca otimização do jogo, vai É isso Ah, aí ó Propaganda Isso atrapalha demais, vai Atrapalha demais, vai O jogo de China, mano Atrapalha demais Além de travar, né, o jogo A desgraça Ó, nem sei se vai voltar, galera Porém, o jogo é bom, né, velho O jogo é bom A gente devia botar pago, né, velho Botava pago Otimizava pra caraca o jogo E acabou, velho Acabou Tirava propaganda Tirava tudo, velho Sério Eu prefiro o jogo pago Eu prefiro o jogo pago O jogo pago é melhor Não tem essas propagandas Que não atrapalham a sua jogatina Claro que não tem que ser aquele jogo pago Caro pra cacete, né, velho Mas Um preço razoável Vamos lá, velho Aí aparece esse negócio aí também na tela, velho Então Vou terminar a corrida aqui, velho Vou terminar a corrida aqui com vocês O jogo é tipo corrida Tem arma Você pode botar arma no carro, velho O cara não bate, velho Caraca, não é com esse cara, velho O cara dando drift aqui na minha frente Passei Nice E o jogo você só pode jogar Na internet Eu acho, né Se você botar um hackzinho aí Dá pra você tirar a propaganda Ali, lá Apagando, lá Com o hack Claro, né É O modo online também É cheio Não é que é cheio de hack, né Mas os caras Eita Aí, ganhei Nice Cinco mil Opa Daí você termina a corrida Você fica no modo aberto Vou mostrar aqui pra vocês, ó Olha o mapa dele, galera Mapa Olha o tamanho dele Tá, tá Olha o tamanho desse mapa, galera Olha o tamanho desse mapa, velho Gigante, né, mano É gigante Você pode, tem oficina Você pode comprar carro Tem sua casa Tem sua casa Tem um bagulho ali que não sei o que é Isso aqui é o que? Eu não sei o que é aquilo ali Olha o tamanho desse mapa, galera Filho Só pra vocês terem noção, velho Isso aqui Esse deserto aqui Que vocês estão vendo aqui Esse deserto Eu demorei Sei lá, velho Demorei um tempo pra me Atravessar ele Eu lembro que eu vim Eu lembro que eu tava aqui Eu acho que eu tava aqui Fui atravessando, 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 atravessando Demorei um bom tempão, velho Achava que nunca ia acabar, velho Olha a desgraça Não, eu vim daqui, ó Vim da casa Eu vim, vim, vim Aí eu comecei Atravessar ele daqui Dessa pista aqui, ó Filho Demorei um bom tempão, mano Demorei um bom tempão Aqui tinha um cara aqui, ó Tinha um cara por aqui Que ele tava com o nick, assim Ai, Panda Sei lá o que BR Aí eu fui lá ver, né, velho Fui lá ver Opo, deve ser fã Então é isso aí, galera O jogo O jogo é da hora Se você tem um celular potente E conseguir rodar ele num gráfico melhor Mostra aqui pra vocês, ó Meu gráfico Ó, tá no Fasted Só a resolução que eu botei no 51 Senão ia ficar muito feio, velho No vídeo Então se você tem um gráfico Um gráfico potente, olha só Aí, ó Tá vindo direto Se você tem Um celular potente E conseguir botar ele no médio, velho Nossa, o jogo é bonito, galera Falar pra vocês que o jogo é bastante bonito Então Você vai aproveitar bastante aí Do gráfico do jogo Se você não tem um celular muito potente Conseguir só rodar ele no No low Ou no médio Já tá bom, né, galera Então é isso aí Fica com o vídeo por aqui Opa, não apareceu Então Fica com Apareceu sim O ruim dele é isso É propaganda, velho Mas é só você botar um hackzinho, né, velho Como eu falei Não, é um hackzinho Que não atrapalha muito Porque o jogo é mais focado em carro Coisa assim De corrida Tem lá umas armas Vou mostrar aqui pra vocês Tem armas Sim, pá Porém você, né Deve ter muito que melhorar Aí, ó Vou botar aqui a luz aqui pra vocês Que eu comprei, ó A maioria das coisas com diamante, galera Aí eu posso estourar o carro Então é isso aí, galera Se curtiram, deixe o like Se inscreva no canal Se você for novo E ative o sininho Pra receber os vídeos Falou E Sempre vai estourar o carro E aí, travou Falou E até a próxima, galera